Esta propriedade, esta primeira zona são sabogueiros, mas a seguir à área de vinha e por cima maçã, é a minha propriedade, que se estende por trás destes pinheiros, até lá ao fundo e além até àquela casa, última casa. Em cima é uma plantação nova de Pinot Noir, em patamares, depois é cercial. Este talhão de vinha aqui é mal vazia fina, depois mais em baixo é um novo talhão que plantei de cercial. Depois adiante tem um pequeno talhão já plantado há 4 anos de Pinot Noir e por trás da casa tem um pequeno talhão de vinha que reencertei com Riesling. Comecei em 2014 a cultivar Riesling, fiz uma reencertia de uma vinha que era de tinta roriz, porque achei que o Riesling se adaptaria bem aqui e estou contente com os resultados e vai poder provar o meu único vinho tranquilo que é um Riesling. Depois o resto são espumantes. Pronto, portanto, isto é uma encosta suave. Aqui a casa está exatamente à cota 680 metros, ali em cima serão 730 e no fundo da propriedade um pouco menos. É uma encosta suave sobre o rio Tedo, que desagua no Douro e por trás daquelas montanhas temos o rio Távora, a bacia do rio Távora que desagua antes do pinhão junto ao rio Douro. E, portanto, este faz parte do território Távora-Varosa. Para o outro lado, para Poente, temos o rio Varosa, mais junto à cidade de Lamego, onde depois temos, então, as caves da Raposeira e as caves da Morganeira, que são as caves mais históricas aqui da região. E essa vocação para os espumantes é devido a essa altitude? Exatamente. Portanto, aqui o fator distintivo desta região, que é uma região vizinha do Douro, é precisamente a altitude. porque a tradição vitícola, a forma de cultivar as videiras, as castas utilizadas, tudo é idêntico. Portanto, o maior fator distintivo é a altitude e o que faz com que haja arrefecimento noturno no período de maturação e o que faz com que os vinhos mantenham frescura e a maturação seja mais lenta. Portanto, o território ideal para vinhos brancos. Porque, em termos geológicos, aqui pode-se perceber um bocadinho a cor da terra. Nós estamos aqui numa zona de metamorfismo. Portanto, estas montanhas que vemos aqui do lado esquerdo, que estão cobertas de floresta, são terreno granítico. E, precisamente aqui, esta pequena depressão é uma zona geologicamente muito rica. Portanto, tenho várias fases de metamorfismo do Xisto. Portanto, não é a mesma geologia do Val do Douro, que é um complexo de Xisto diferente daqui. Mas, pronto, aqui é, de facto, uma zona geológica muito rica. E o Val do Douro é mais ou menos naquele sentido ali. E os espumantes são todos elaborados no método clássico? Sim, para ser denominação de origem Tavra Varosa, tem que ser um método clássico, método champanhez, com segunda fermentação em garrafa e com estágio mínimo nove meses. Mas, para os espumantes mais simples, tem estágio mínimo nove meses sob borras, borras finas, não é? Como os franceses dizem, li, ou em espanhol, lias. Sim, e, portanto, depois as categorias são mais ou menos aquilo que é a legislação nacional portuguesa, que é para um espumante ser reserva, tem que estar pelo menos doze meses sob as borras, superreserva 24 meses, velha reserva 36 meses. E são todos safrados ou são misturados, safras misturadas como na champanhe? Tem que ser, isso é uma luta que eu tenho um pouco, porque eu acharia interessante que pudéssemos fazer blend de várias covês, de várias safras, de várias vindimas, mas, de facto, a legislação, pelo menos da região de Tavra Varosa, obriga a que sejam todos datados, todos milésimeis. Portanto, para ser um vinho DOP, espumante de Tavra Varosa, ou um vinho tranquilo, só pode ter o que a legislação geral diz, que até 15% de outro ano. Isso é legislação genérica para vinhos em Portugal também. Para um vinho, mas é obrigatório que seja, eu gostava que não fosse, acho que podia dar mais abertura à criatividade dos produtores, de fazer blends de vários anos, pronto, eu procuro fazer isso, sempre com uma componente de vinhos velhos, mas dentro dos 15% autorizados. Aqui era a vinheta também, era a vinha? Era, era, era. E aí trocou pela maçã? É, troquei pela maçã, mas... Mas qualquer dia arranco as maçãs e... Temos que nos especializar, portanto, e eu, portanto, agora também só tenho 2 hectares e tal de maçã, não é? Portanto, isso também não faz sentido numa propriedade, esta propriedade tem mais ou menos 12 hectares, não faz sentido, não tenho muito interesse estar a diversificar muito, portanto, tenho interesse em me concentrar nos vinhos com o objetivo principal de produzir espumantes. Mas, como digo, a minha primeira experiência com o vinho tranquilo foi com o Riesling. Aliás, não foi a primeira experiência, já tinha tido outra com um blend de Cercial e Malvasia Fina, mas, entretanto, cheguei à conclusão que o Riesling se adapta bem e o mercado está a aceitar muito bem. As castas estrangeiras em Portugal são pouco conhecidas, porque nós temos muita tradição das castas portuguesas. Mas o público enófilo também procura as castas estrangeiras e tem interesse em também conhecer vinhos portugueses feitos de castas estrangeiras. Portanto, a nossa tradição básica são as castas portuguesas, mas há algumas experiências com castas estrangeiras e têm boa receptividade no mercado. E aqui, de facto, eu acho que será talvez o território ideal para o Riesling em Portugal. Aqui pode ver que há estados de maturação muito distintos. Para mim não vai ser fácil este ano, porque ali é Cercial e estava ainda muito verde. Aqui também é Cercial, mas o estado de maturação aqui é completamente diferente. Porque eu este ano, para reduzir o risco de geada, como nós estamos em altitude, eu pudei muito tarde as vinhas. Já tinham rebentação, até já tinham inflorescências. Porque, de facto, houve geada, mas eu escapei à geada porque pudei tarde. E, portanto, de qualquer maneira o ano está a ser fresco e o ciclo está atrasado, mas ainda está mais atrasado, no meu caso, por o facto de ter podado muito tarde. Aqui tem uma que está até já de outra cor, né? Já, ela pega o sol mais diferente. É. Mas isto é Cercial. Cercial branco do Douro, é como se chama. Em Portugal há três Cerciais. Aqui tem quase um. Aqui tem quase um. Cuidado, ainda temos aqui uma enchedora, eu estive a fazer o enchimento de um Riesling, ainda queria fazer de um espumante rosé, pronto, e tenho aqui estas pequenas cubas, normalmente não estão aqui, portanto são só as cubas de fermentação, eu este ano eu planeio vinificar 12.500 litros, 12.500? Mais ou menos. Aquelas maiores e quantos litros são? 4.000, sim, e estas pequenas de 2.500, com as camisas de refrigeração. E as garrafas para a segunda fermentação, onde que vive? Tenho aqui ao lado, tenho em vários sítios, até estou a construir amazães novos, e no futuro gostava de construir uma de cave subterrânea mesmo. Quando desenvolver um negócio espero poder fazer isso, mas tenho aqui, vou mostrar aqui do lado. Mas depois ali em cima obras, isto, é um período um bocado complicado, ter ficado aqui, eu peço desculpa aqui. Imagina, não pode desculpa, é lugar de trabalho. É, mas eu vou lhe mostrar só aqui para tirar uma imagem aqui de uma parte onde eu tenho uma parte de garrafas. E aqui temos a borra, não é? É. E pronto, esta, isto é colheita 2011 e foi, portanto está há cerca de 6 anos sob as borras. 6 anos, é bastante, sim. É. E por isso este vinho de gorjei parte lote e não fiz adição, dosage zero e, portanto, é um bruto natural. 2... 2... 2... 6... Obrigado.